Tirem as crianças da sala porque está iniciando mais um Sabadão da Paixão, leitura romântica com deck exclusivo, esse daqui, a psicologia do amor, um deck mais sexy e sexual pra gente esquentar essa leitura, né, meus amores? Aqui a gente vai falar de paixão e sentindo o coração de abrir essa leitura com o oráculo clássico, o Tarot Rider Raids, que é o único deck que a coruja aceita cartas invertidas, por isso estou embaralhando assim desse jeito maluco, mas já vamos resolver isso já. É que tem que ficar bem embaralhadinho, né, posto que quando as cartas estão invertidas, tem um significado também que deve ser levado em consideração nessa leitura com o Tarot Rider Raids, sempre que eu utilizar esse tarot aqui. E os outros decks eu não aceito cartas invertidas. Então vamos ver. De que alma e coração a coruja vai falar aqui? Será que é do seu alecrim? Será que é uma pessoa nova que vai aparecer na sua vida? Será que as cartas vão trazer uma mensagem sobre você, os seus sentimentos por alguém? Vamos descobrir. Minha voz está falhando um pouquinho, meus amores, mas eu conto com a compreensão de vocês e estou aqui com toda a minha alma para trazer a mensagem do Sabadão da Paixão. Sabadão? Então vamos ver aqui o que a gente vai encontrar. Encontrar de informações o mundo invertido, está vendo? Se bem que o mundo invertido, ele é meio que tanto faz se está invertido ou não. O mundo é uma das únicas cartas. Porque é sempre um ciclo ou que vai finalizar ou que vai iniciar, né? É sempre uma mudança, é uma movimentação. Como veio invertido, aqui também pode falar de relacionamento à distância. Mas a Carta do Mundo tem outras informações, né? E por ela ter vindo invertida, aqui eu posso estar falando de um relacionamento onde não houve sinceridade. Não houve verdade, não houve entrega. É, alguém não trabalhou por essa relação no sentido de, como eu falei, entrega, dedicação. Será que agora alguém está decidido ou decidida a lutar por esse relacionamento, Tarô? Olha, a Carta do Julgamento é invertida. Essa pessoa quer ressuscitar essa relação. O Mundo Invertido e o Julgamento Invertido, né? Com oito de pentáculos no meio aqui. Para acontecer realmente essa finalização de ciclo doloroso que parece que nunca mais vai se acabar. 10 de espadas invertida é aquela sensação de que nunca vai acabar este ciclo na minha vida. E tanto a Carta do Mundo, quanto a Carta do Julgamento e até a própria Carta 10 de Espadas, mesmo que estão invertidas, que estejam invertidas as cartas, mas de qualquer maneira elas simbolizam justamente ciclos. E por terem vindo aqui na leitura, dessa forma é um ciclo muito longo. Ou a intensidade do sofrimento foi profunda, né? Aqui a gente pode estar falando também de algo de vidas passadas ou vidas paralelas, como vocês quiserem entender. Que eu também estou agora estudando sobre isso, então, preciso investigar mais. Mas tem alguma coisa a ver com algo espiritual. Assim, experiências de morte, renascimento ou reencarnação. Aqui pode ser também na mesma vida, no sentido assim, o relacionamento acabou, ele morreu por falta de dedicação, né? Só que, como a Carta do Julgamento e 10 de Espadas estão invertidas, alguma coisa aqui vai mudar completamente. Mas veio oito de pentáculos aqui. E o que eu estou sentindo forte é que alguém não quer aceitar essa finalização e está sofrendo muito. E parece que realmente esse sofrimento nunca vai se acabar. Que seria o quê? A finalização desse relacionamento. Essa distância entre vocês. Esse afastamento, esse silêncio, essa porta fechada. É isso, espiritualidade. Vamos descobrir mais aqui com o meu tarô amigo. Já se inscreveu no canal? Se inscreve. Vem fazer parte dessa família abençoada. E receba as mensagens da espiritualidade. Apertando no sininho, você recebe em primeira mão. Gratidão, então, a você que chegou aqui. Que nem conhecia o canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a quem já faz parte dessa história. É gratidão sempre, né? O meu carinho para todos vocês. Que vieram assistir a leitura. Vamos lá? Perdão, eu aprendi a lição. Então, aqui houve um aprendizado. A carta do julgamento também pode falar desse aprendizado. E saiba que esse aprendizado aqui trouxe muita dor, sofrimento para alguém. E é isso mesmo. A pessoa não se dedicou ao relacionamento. Por isso que ele morreu. Aqui também, a carta do julgamento. Como eu já comentei, fala de espiritualidade. Então, essa pessoa ora por você. Tenho muito medo de te perder. Não estou falando. Essa pessoa, ela não quer aceitar que acabou. Acabou. Porque aqui o que eu estou vendo é que acabou mesmo. Só que na prática, agora na teoria, já não sei. No coração ali, na subjetividade, aí é você que sabe. Ou o teu alecrim. Tá? Mas na prática, não está havendo um relacionamento entre vocês. Se pudesse corrigir tudo de errado que fiz, faria isso só para ficarmos bem novamente. Essa pessoa está bem arrependida. Quero mergulhar na sua sensualidade. Ficar a sós com você. Então, o que eu estou sentindo aqui? Que essa pessoa, ela não vai desistir. Ela não vai desistir. É isso, espiritualidade. Agora, vamos ter a confirmação final. Antes de a coruja trazer as cartas do oráculo exclusivo. Sabadão e Domingão da Paixão. Vamos descobrir. Com o legítimo tarô cigano. Essa pessoa. Espiritualidade. Tem alguma chance com o consulente ou com a consulente que está assistindo essa leitura? Sim ou não? Gratidão, gratidão. Esse ganho da luz. Carta do livro e carta da criança. Carta do livro e carta da criança. Carta da criança fala de novidade, de alegria, de uma leveza. E a carta do livro fala de descoberta. Segredos serão revelados. Então, quer dizer, você vai realmente ter uma revelação desse alecrim. Que pode fazer você mudar de ideia e querer ressuscitar o relacionamento. E, inclusive, mergulhar na sensualidade. Você vai descobrir que essa pessoa está arrependida verdadeiramente. Agora, você que vai saber qual foi o tamanho do karma que essa pessoa foi na sua vida. No sentido da cruz que esse alecrim te fez carregar. Porque é você que vai saber. Dentro da tua alma, do teu coração. Se você realmente vai acreditar nas palavras deste alecrim. Porque não esqueça que a carta do mundo veio invertida. Pode ser uma pessoa imatura. Mas pode ser também, meus amores, tá? Que essa pessoa vai falar justa. Essa interpretação que eu vou trazer agora também cabe nessa conjunção de cartas. É isso que eu quero falar. Que a pessoa vai te falar exatamente isso. Ela vai te falar. Ela vai falar. Ela vai falar. Olha, eu não fui sincero com você. Não fui sincero nem comigo mesmo. Ou comigo mesma. A pessoa vai te falar. Eu sei que eu fui imaturo. Ou imatura. Infantil. Né? Eu não estava nem conseguindo compreender. Como fazer esse relacionamento funcionar. Quer dizer, eu sei que eu fiz tudo errado, né? Se pudesse corrigir tudo de errado que fiz, faria isso só pra ficarmos bem novamente. É exatamente isso. Eu não soube conduzir esse relacionamento. Talvez aqui eu estou falando de alguém que não tem muita experiência, né? Não tem muita experiência. Não é nem questão de infantilidade ou de imaturidade. Mas a carta da criança abaixo de oito de pentáculos pode estar falando disso. É uma pessoa que é inexperiente. É isso. Estava descobrindo o amor através de você. Então, realmente, o mundo dessa pessoa ficou literalmente de cabeça pra baixo. Porque ela não soube o que fazer. E também, como que eu lido com isso que eu tô sentindo? Né? E quando esse relacionamento finalizou, essa pessoa ficou muito arrasada. Aí começou a se sentir culpada. Aí começou a se chicotear. Mas, de alguma forma, essa pessoa também passou a buscar mais a espiritualidade. Né? Oro por você. Então, aqui pode estar simbolizando que essa pessoa ora pedindo a Deus pra que você volte. Pra que você perdoe. Carta do julgamento também tem a ver com essa questão de perdão. E essa pessoa tá orando por você, pra Deus proteger a sua vida. Tá morrendo de medo aqui que você encontre uma nova pessoa. Esse alecrim tem medo de descobrir que você já virou a página e agora eu quero novo pra mim. Essa pessoa não aceitaria isso. Dentro dos próprios sentimentos. Gente, aqui é um amor muito forte. Depois a gente vai ver com true love. Carta do caixão falando desse rompimento, dessa finalização. Definitiva aqui. Ou então, a carta do caixão ao lado da criança falando da possibilidade de uma renovação. De ressuscitar. Este amor. É, aqui tem ciúme. Possessividade. Nossa. Vamos ver. Primeiro, antes da gente abrir as cartas do true love. Vamos ver com oráculo exclusivo. Sabadão da paixão. Porque aqui tem muita paixão, gente. Gente, essa pessoa é completamente obcecada por você. Aqui. É o Edward Collin. É o Vampire. É o Vampire. Ai, essa pessoa fica lembrando de você, pensa muito em você. Tem memórias, ou cria memórias, visualiza, imagina. Tem saudade do que nós vivemos. Tem saudade do que nós vivemos, daquilo que a gente poderia ter vivido. É aquela melancolia, né? Não falei que essa pessoa é possessiva, tá? Essa pessoa é ciumenta e possessiva demais. Mas, gratidão, espiritualidade aqui, não tenha dúvida disso. Que essa pessoa não vai aceitar a finalização. Até por isso mesmo também que 10 de espadas veio invertido, né? Porque quando ela tá em pé, é a finalização. Ou tá em vias de, né? Agora, invertido. Com o caixão aqui. Essa pessoa é doidinha. Completamente doidinha por você. Uma atração física fora do normal. Uma química. Um magnetismo sexual. Uma coisa muito louca. Foi quente aqui. E sexy sexual. Meu Deus, Dulce. Aqui é de outras vidas, tá, meus amores? Aqui, um mundo com julgamento, não tenha dúvida. E essa pessoa te ama secretamente. Então, esse alecrim nunca te esqueceu. Tá arrependido. Tem esse desejo. Essa loucura. Esse ciúme. Essa coisa toda por você. de uma maneira hiperbólica, exagerada. intensa. E intensa demais aqui. Então, com certeza, essa pessoa te estalqueia. Por ter vindo a carta da criança, existe a possibilidade de vocês terem alguma diferença de idade. Também existe a possibilidade de uma descoberta de gravidez. ou que essa pessoa deseja formar uma família com você e ter filhos contigo. Eu também posso estar falando aqui com pessoas que têm filhos, né? São informações, tá? Absorva aquilo que faz sentido pra você e aquilo que não faz sentido pra você é porque é pra uma outra pessoa. Uma leitura coletiva. E o que mais? Vamos ver. True love. Gente, essa pessoa fica imaginando nós dois. Nossa. Em segredo aqui, ó. O que essa pessoa pensa é melhor eu nem comentar, tá? Mas você já pode imaginar, né? Use a sua criatividade. Porque o quanto que essa pessoa deseja você aqui é brinquedo, não. É como se tivesse um imã entre vocês. Essa coisa... Nossa, que... Parece que vocês precisam estar juntos, né? Sentindo o toque da pele, o beijo, o cheiro, o toque do cabelo, né? Sentir como quer pegar na mão dessa pessoa e aí aqui a pessoa já quer pegar também, né? Nem vou comentar mais, porque você provavelmente já imagina o que estão falando aqui, né, gente? É fogo no parquinho mesmo, tá? O que mais? Vamos embaralhar. A minha voz tá engraçada, né? Minha voz é meio que... Ela não tá saindo. Eu tô forçando bastante, mas tô bem-humorada. E... Um violão desafinado também pode tocar uma bela canção. Sexy love Então agora vamos falar de amor verdadeiro Com o oráculo True Love O que mais sobre essa paixão avassaladora? Espiritualidade Com certeza eu não falei que essa pessoa quer ter intimidade com você E quer mergulhar nessa sedução, nessa sensualidade E ficar a sós contigo Te beijar É, aqui tem uma questão de self-respect De auto-respeito Porque essa carta está aqui, espiritualidade Ah, entendi Então alguém aqui Finalizou realmente essa relação por auto-respeito Porque eu já disse Que esse alecrim possessivo e ciumento Não se dedicou à relação Só que essa pessoa é completamente apaixonada por você, gente Você não tem noção aqui, né? Ciume, possessividade, atração física Amor secreto Essa pessoa quer um compromisso seríssimo com você Quando essa pessoa ressuscitar o relacionamento Ou transformar esse relacionamento Enfim, ela quer vir pra ficar Que o arquétipo do urso também pode simbolizar Formar uma família O urso é também um provedor E também é ciumento Também é possessivo Então quando você Mostrou pra esse alecrim Que ninguém vai brincar com o seu coração Ele aprendeu a lição Aprendeu a te respeitar Aprendeu que não pode Avacalhar É simplesmente assim Que tem que se dedicar Tem que ter reciprocidade Alegria Leveza Além de toda essa sedução Aqui Tem que ter a parceria O companheirismo A transparência Pureza de sentimentos E de ações No dia a dia Na relação Na forma Enfim Como vocês se tratam E E a honestidade E o bem querer E a preocupação com o outro Se importar Com os sentimentos Que mais? É Essa pessoa te ama secretamente É doidinha demais Por ti aqui Quer um comprometimento contigo Quer se comprometer Essa pessoa Quer algo sério Com você Tá? Não quer te perder De jeito nenhum aqui Parece que não entendeu Que já te perdeu Né? Essa pessoa não aceita Agora Perdeu mesmo? Acabou-se? Quer a doce? Coloca aqui nos comentários Pra coruja saber Né? Esse alecrim aqui Aprendeu a lição Sabe que essa conexão Tem um propósito espiritual Nem que seja o propósito Desse aprendizado aqui Mas a pessoa não tá contente Só com o aprendizado Né? Parece que realmente Quer corrigir Tudo de errado Que fez E mergulhar Na sensualidade Com certeza Aqui Eu amei Essa leitura Gente Sabadão da paixão Que energia Né? E agora Meus amores Vai fazer divórcio energético Ou vai perdoar O alecrim E voltar para ele Né? Mas se fizer divórcio energético Quebra de contrato De vidas passadas Você também Vai perdoar, né? Perdoar É divino Agora Voltar Para o alecrim Olha O que eu tô sentindo aqui Tá? É que Você Querendo voltar Para esse alecrim Ou não Querendo voltar Para esse alecrim Não pode negar O quanto Você já se sentiu Também conectado Ou conectada Atraído Ou atraída Por essa pessoa Seja a mente falando Tá? Isso Ninguém pode negar Né? Agora Enfim Saiba que essa pessoa Nunca te esqueceu Fica te stalkeando Aqui Chorando O leite derramado E sempre que essa pessoa Te ver Ai, por que Que aqui tá tão? Deixa eu colocar assim Que eu quero que vocês Vejam a mesa Sempre que essa pessoa Te ver Ela fica Cada vez mais Apaixonada E encantada E alucinada Tá? E excitada E tudo Por você É isso Então, gente Um beijo Amei Paz e luz E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau